Oração oferecendo o dia a Deus Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um momento de oração aqui no canal Orações de Cura Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você neste instante Hoje vamos juntos elevar nossos corações ao Pai Celestial Oferecendo-lhe este novo dia que Ele nos concedeu Cada amanhecer é uma dádiva preciosa Uma oportunidade de recomeçar e de experimentar o amor infinito de Deus em nossas vidas Antes de iniciarmos nossa prece Gostaria de convidar você a compartilhar nos comentários as suas intenções para este dia Que bênçãos você deseja receber? Quais são os desafios que você enfrenta? Saiba que estaremos unidos em oração por cada uma de suas necessidades Confiando plenamente no poder transformador de Deus Se preferir, você também pode fazer o seu pedido em silêncio Em seu coração Não se esqueça de escrever amém nos comentários Para fortalecer nossa corrente de fé E potencializar a realização dos seus anseios Agora, vamos nos preparar para este momento sagrado de conexão com o Divino Respire fundo Respire fundo Acalme o seu coração E abra sua alma para receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para você neste dia Oremos Amado Pai Celestial Nesta manhã gloriosa Nossos corações se enchem de gratidão ao contemplar a beleza da Tua criação Agradecemos pela noite de descanso Pelo ar que respiramos E pela saúde que nos permite estar aqui Prontos para mais um dia Senhor Como está escrito no Salmo 118 Versículo 24 Este é o dia que o Senhor fez Alegremos-nos nele Reconhecemos que cada novo dia É um presente Teu Uma oportunidade de experimentar Tua bondade e misericórdia infinitas Pai amoroso A luz do sol que brilha lá fora É um reflexo da Tua luz que ilumina nossas almas e os nossos caminhos Que possamos sentir Tua presença amorosa Nos guiando a cada instante Renovando nossas forças E enchendo nossos corações de esperança e alegria Neste momento Colocamos diante de Ti Todos os nossos planos E ações deste dia Pedimos Tua bênção sobre cada um deles Que cada passo que dermos Que cada palavra que proferirmos Seja inspirada pelo Teu amor Senhor Ajuda-nos a não desistir diante dos desafios Que possamos enfrentar Dá-nos sabedoria para aprender com os erros e acertos Tornando-nos Tornando-nos pessoas mais tementes a Ti Que possamos crescer em fé e confiança no Teu cuidado Pai Pedimos que nos capacites com a Tua força Pois reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer Mostra o Teu poder sobre nós hoje E que o Teu nome seja engrandecido em todas as nossas ações Por fim, Senhor Ajuda-nos a fazer tudo em Teu nome Seja em palavras, seja em ação Que possamos dar graças a Ti em todos os momentos Reconhecendo que toda honra e toda glória Pertencem somente a Ti Amém Querido irmão, querida irmã Que maravilhoso momento de conexão com o nosso Pai Celestial Tenha a certeza de que Ele ouviu cada palavra de nossa oração E cada súplica do seu coração Confio que o Senhor já entrou no controle de tudo E que a Sua vontade será feita em sua vida Lembre-se, a cada instante deste dia Que você é amado e cuidado por Deus Que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração E que você possa experimentar sua presença em todos os momentos Convido você a se inscrever agora mesmo E que a graça de Deus te acompanhe sempre Fique na paz do Senhor Obrigado por eis da para Deus E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.